Esse é o canal dos clubes do caralho, só lançar brava JKZL diretamente de outra dimensão Não tô te ouvindo, me acompanhe A farinha é picatoso, ela pode no pico da cruz Os amigos que te pegam e bate e botam horrores A farinha é picatoso, ela pode no pico da cruz Quando eu chego no chapadão, a novinha só pede essa Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, tomara xereca Vai mulher pica de quatro, que chegou a sua hora Essa é a tropa do baile, essa é a tropa da caixa Esse é o baile da Colômbia, essa é a tropa da penha Ela faz se jogando na onda do lança Morde a cara, calata na moda Ela faz se jogando na onda do lança Morde a cara, calata na moda Vai! Senta na piroca torta Vou fuder teu batalho com a minha piroca de metal Vou fuder teu batalho com a minha piroca de metal Bofô, 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 dedão, batalhão, rap e a piroca de pedal Sentando a piroca torta, a bateria que se joga Sentando a piroca torta, a bateria que se joga Sentando a piroca torta, a bateria que se joga DJ KZL, diretamente de outra dimensão